Nem Paulo Guedes, muito menos Rui Muniz. Você não votou em nenhum dos dois no primeiro turno. Então, é a você que quero me dirigir. E agora, quem escolher? Eu tenho um pensamento. Quando se fecha um acordo com um grupo político, você precisa dar a esse grupo cargos importantes, como várias secretarias, diretorias e outros. A frase que mais se ouviu nesses últimos tempos em Montes Claros foi A cidade acabou. Concorda comigo? Um dos dois candidatos representa a continuidade de tudo isso que está aí. Eu te pergunto, tem como esse candidato assumir e não continuar com grande parte desse grupo? Nós sabemos que não. E é isso que você quer para Montes Claros? Nem eu. Ah, mas Paulo Guedes eu não conheço. De vereador da cidade de Manga, há deputado estadual mais votado do PT em toda Minas Gerais. E é um dos deputados que mais destinou verbas parlamentares, beneficiando a nossa região. Aos poucos, você também vai conhecer melhor Paulo Guedes. Já o outro, você conhece a história. Paulo Guedes, a mudança de verdade. Começa agora o programa do prefeito que vai mudar Montes Claros. Olha só quem veio a Montes Claros para dar seu apoio ao Paulo e falar sobre a geração de emprego. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel. Durante a tarde de ontem, eles visitaram as futuras instalações da fábrica da Alpargadas. Lá, o ministro falou da importância de Paulo na atração deste equipamento que vai gerar 5 mil empregos em Montes Claros. Eu estou aqui hoje com o nosso candidato a prefeito, Paulo Guedes, próximo prefeito de Montes Claros. Vim dar o meu testemunho do empenho, da determinação do Paulo Guedes para que conseguisse que essa obra viesse para cá, que essa empresa se instalasse aqui. Eu sou ministro do Desenvolvimento e acompanhei junto com ele todas as tratativas e negociações para que conseguíssemos essa vitória para Montes Claros. Assim como essa empresa, com o Paulo na prefeitura, muitas outras empresas virão para cá. Obrigado, ministro Pimentel. Como vocês viram, nós teremos todo o apoio do ministro e da nossa presidenta para atrair mais investimentos para Montes Claros. Viu como é importante ter um prefeito que transita bem em Brasília? Hoje será a vez do ministro da Saúde desembarcar em Montes Claros para falar da importância da implantação dos programas de saúde do governo federal na cidade. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, convoca a classe médica e todos os servidores públicos da saúde em Montes Claros para uma reunião nesta segunda, às seis e meia da tarde. Ao lado de Paulo Guedes, ele vai discutir as propostas para melhorar o atendimento, especialmente o primário, nos bairros da nossa cidade. Não deixe de comparecer e trazer sugestões para o prefeito que vai mudar Montes Claros. Todo mundo está com Paulo Guedes! Nasci em Porteirinha e construí minha vida em Montes Claros. Fui secretário de Desenvolvimento Econômico no Dr. Atos Avelino quando trouxemos a usina de biodiesel da Petrobras, entre outros empreendimentos. Montes Claros precisa de infraestrutura para receber novos investimentos. Acredito que Paulo Guedes reúna todas as condições para que isso aconteça. Estarei ao lado dele para juntos construir uma cidade melhor para todos. Montes Claros tem 500 ruas sem asfalto. Vou pavimentá-las, acabar com a poeira e com os buracos e devolver a dignidade às pessoas, concluindo obras inacabadas dos outros prefeitos, recuperar avenidas, ginásios e quadras poliesportivas e iluminar melhor a nossa cidade. Um bom prefeito tem que cuidar da cidade e das pessoas. Faltam creches em Montes Claros, mas não precisava ser assim. Por incapacidade do atual prefeito, que apoia o meu adversário, a cidade deixou de receber o dinheiro do governo federal e não fez as creches do pró-infância. Eu vou fazer os projetos, recuperar os recursos e construir as 30 creches que a cidade precisa. Música A saúde em Montes Claros vai muito mal. Como prefeito, vou dar atenção prioritária ao atendimento primário, aumentando as cotas de exames. Vou também reestruturar os PSFs e recuperar os seus núcleos de apoio, levando especialistas como psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais e fisioterapeutas para mais perto de você. Música Montes Claros Montes Claros Eu quero um novo É Paulo Guedes e a gente passa aqui com medo. Às vezes a gente passa, não tem policiamento, você passa e de repente você é só mesmo Deus que guarda a gente. E você vê um descaso do prefeito e que não faz nada pela população. A população aí precisando de uma simples iluminação que todo mundo precisa. Todos os dias, milhares de pessoas enfrentam essa situação para chegar em casa, encaram a escuridão das ruas e correm o risco diariamente para deixar o convívio com a família e voltar do trabalho. Esse descaso com o povo precisa acabar em Montes Claros. Eleito prefeito, tenho um compromisso com você, iluminar melhor as nossas ruas e praças, cuidar da cidade e cuidar das pessoas. Nossa política de combate à violência começa exatamente aí. Não podemos mais conviver com ruas escuras, lixo, terrenos abandonados. Tudo isso são verdadeiras armadilhas para a nossa população. Eu não me sinto segura vivendo em Montes Claros. Eu já fui assaltada na minha casa às 15 horas da tarde. Outro dia eu estava atravessando a rua, três camaradas passam e me deram um tapa na cabeça e carregou o boné. Antes carregou o boné do que a pessoa. Hoje nós somos os criminosos, não podemos sair de casa, infelizmente. Hoje nós não podemos mais ter a tranquilidade que nós tínhamos há 30 anos atrás, que sou vizinho de promotor público, de delegado, e mesmo assim nós não temos tranquilidade. Vou trabalhar dia e noite para que os Montes Clarenses voltem a desfrutar da cidade como cidadãos que têm direito a uma administração realmente preocupada com o bem de todos. Só alguém preocupado em cuidar da cidade e das pessoas e que tenha condições de mobilizar apoios fortes pode realmente mudar essa realidade. O combate à corrupção tem de ser uma prioridade de um bom gestor público. Paulo Guedes vai trabalhar incansavelmente para garantir que os recursos da Prefeitura de Montes Claros sejam bem administrados e não se percam pelos caminhos sombrios o desvio de dinheiro público. Assim, Paulo não tolerará malfeitos ou falta de ética na Prefeitura. É por isso que o seu prefeito em 28 de outubro é Paulo Guedes. Paulo Guedes, prefeito de Montes Claros. Vote 13. Meu candidato é Paulo Guedes, sabe? Eu estou com ele. Lá em casa são 10 votos e todo mundo é ele. 100 pessoas já foram assassinadas este ano em Montes Claros. E o combate à violência é um tema que preocupa muito o Paulo. O nosso prefeito sabe que só medidas repressivas não são suficientes para resolver o problema. A solução está em intervenções interligadas na área de educação, esporte, cultura, infraestrutura e assistência social. O esporte e a cultura são instrumentos fundamentais para a inclusão das pessoas no cotidiano da cidade, sendo instrumentos fundamentais para reduzir os índices de violência. você sabe que o PT, o Partido do Paulo e o PC do B, o meu partido, desenvolvem há mais de uma década políticas que vão exatamente nesse sentido. E é isso que nós queremos fazer em Montes Claros. Levar a cultura aos bairros com a construção de centros culturais nas regiões mais populosas e trazer de volta programas como o Segundo Tempo que incentivam a prática esportiva mas com ênfase no bom desempenho escolar. Só aqui na Praça de Esportes poderão funcionar três núcleos do programa Segundo Tempo, acabando com a desolação e o abandono desse local que é dos mais importantes e simbólicos de Montes Claros. O Paulo vai ampliar as ações integradas entre as polícias militar e civil e dobrar o efetivo da Guarda Municipal. A presença de agentes da lei nas ruas atuando no combate ao crime também vai ajudar muito a tornar a sua vida e de sua família mais segura. Paulo Guedes Taquitá Paulo Guedes Taquitá